Quando se toca a flauta doce O amor é como o suor que transpira em nossas peles De dentro pra fora e sempre Suamos a toda hora O empurrãozinho do acaso basta E o farol da vida acende Se houver calor nas palavras Aquilo que habita nos ouvidos arrepia Se o rodopio da gentileza esfrega em nossas vestes Aí o coração toca a flauta doce O amor está prestes a parir desejos Sempre de dentro pra fora Céu, tão grande é o céu E bandos de nuvens que passam ligeiras Pra onde elas vão Ah, eu não sei, não sei E o vento que fala nas folhas Contando as histórias que são de ninguém Mas que são minhas E de você também Ah, din-din Se soubesse do bem Se soubesse do bem Que eu te quero o mundo Seria din-din Tudo din-din Lindo din-din Ah, din-din Se um dia você for embora Me leva contigo, din-din Fica, din-din Olha, din-din Você não existe, din-din Olha, din-din Adivinha, din-din E o vento que fala nas folhas 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 A CIDADE NO BRASIL